Lique Gás, boa tarde. Tá bom, já vai aí. É Petrobras, pode confiar, é Lique Gás. Quem cozinha sabe que na hora de botar a panela no fogo, tem que tá tudo na mão. Precisou? Tá na mão. Você liga e a gente entrega rapidinho o seu Lique Gás. O levantamento revela que 25% da economia estava nos municípios de São Paulo, Rio de Janeiro, Brasília, Belo Horizonte, Curitiba e Osasco. Um detalhe é que a cidade do interior paulista é a única não capital a fazer parte da lista. Em 2002, era a 16ª mais rica. O crescimento foi impulsionado principalmente pelo comércio, serviços de informação e atividades financeiras. O estudo mostra também sinais de desconcentração. Em 2002, os 100 maiores municípios representavam 60% da economia do país. Em 2016, essa participação caiu para 56%. Essas 100 cidades mais ricas retratam o tamanho das desigualdades regionais. Das 100, 73 ficam no sudeste e no sul. A pesquisa do IBGE ajuda a entender o peso do poder público nas cidades brasileiras. Em mais da metade delas, cerca de 3 mil, o principal motor econômico é a administração pública. São basicamente serviços e salários pagos por prefeituras e órgãos estatais. Em meio ao vai e vem dos vagões do metrô de Buenos Aires, o som do saxofone chama a atenção. César Pérez chegou à capital argentina há seis meses. Ele é um dos milhares de venezuelanos que fugiram da crise para os países vizinhos. Deixou uma vida inteira para trás. O saxofonista buscou consolo na música e acabou encontrando uma família na Orquestra Latin Vox, formada por refugiados venezuelanos. Hoje, eles são as vozes da esperança. Com a Orquestra Latin Vox, nós queremos criar um espaço para acolher todos que foram obrigados a deixar seu país e fazê-los sentir em casa, diz. O decreto ainda não foi publicado no Diário Oficial da União, mas segundo o Palácio do Planalto, isso deve acontecer ainda hoje. Até agora, o que se sabe é que a Polícia Federal iniciou as buscas para cumprir o mandado de prisão. Por enquanto, Batiste é considerado foragido, já que não foi encontrado no local onde mora, na cidade de Cananeia, no litoral de São Paulo. Antes da manifestação do Planalto, agora à tarde, o advogado do ex-ativista italiano, o Igor Tomassauskas, recorreu da decisão de prisão preventiva. Ele pediu que Fux reconsidere ou mesmo suspenda a decisão até que o Plenário do Supremo julgue se Batiste deve ou não ser extraditado. Batiste é acusado pela Interpol dos crimes de lavagem de dinheiro e evasão de divisas. E foi condenado à prisão perpétua na Itália, na década de 70, por quatro homicídios cometidos quando ele era integrante de um grupo extremista de esquerda. A extradição é um pedido antigo da Itália ao governo brasileiro. Vamos ver na reportagem mais detalhes sobre esse assunto. Batiste está no Brasil desde 2004, depois de ter passado mais de 30 anos entre México e a França como fugitivo. Depois de três anos escondido no Brasil, ele foi preso em 2007. Desde então, o governo italiano solicita a extradição de Batiste para que cumpra a pena de prisão perpétua a que foi condenado no país de origem. Em 2010, o então presidente Lula, no penúltimo dia de mandato, vetou a decisão de extradição que tinha sido publicada pelo Supremo Tribunal Federal. Essas e outras notícias você confere no nosso site www.lagoatv.com www.lagoatv.com.br www.lagoatv.com